Bom, agora a gente fala sobre economia, porque o ano de 2021, como se não bastasse tudo isso, o coronavírus, também terminou com inflação oficial em 10,06%, ou seja, a inflação de dois dígitos é a maior alta desde 2015 e o Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo, o IPCA, foi divulgado há pouco pelo IBGE. A gente comentou sobre isso já há pouco com a Priscilia Asbeck, a nossa analista de economia, e para comentar ainda mais sobre esse resultado da inflação de 2021, a gente vai conversar agora com o economista da Fundação Getúlio Vargas, o André Brás. André, bom dia, bem-vindo. Olá, bom dia, muito obrigado. André, gostaria de saber primeiro a sua avaliação sobre esse resultado da inflação de 2021. Pois é, a inflação do ano passado foi muito pressionada pelos combustíveis e pela energia que responderam por maior parte da variação acumulada do IPCA em 2021. Foi mais de 40% atribuído aos aumentos acumulados com energéticos, e sempre que energéticos sobem de preço, eles alimentam o processo inflacionário. Tanto a indústria quanto a prestação de serviços utilizam esses recursos para a produção de bens e prestação de serviços. E com essa pressão toda, o IPCA acabou registrando um espalhamento dessas pressões inflacionárias. A gente percebeu hoje que o índice de difusão, que mede o número de itens com variação positiva, alcançou lá 75%. E todos os grandes grupos do IPCA aceleraram de novembro para dezembro. Então isso configura mesmo esse espalhamento e essa persistência do processo inflacionário. E ainda existem pressões sazonais, o que chamou a atenção em dezembro foram frutas, teve a recuperação do preço das carnes pela demanda de final de ano, teve a situação do café, que ainda é uma herança daquele período mais seco, dos episódios de geadas que aconteceram em julho. Então, e ainda tem destaque para bens duráveis, eletroeletrônicos, automóveis, seguem subindo de preço. Então, mostra de fato que a inflação no ano passado foi persistente, e uma parte daquela persistência vai ser transferida para 2022. E é por isso que as expectativas de inflação para esse ano se mantêm bem acima da meta. Então, André, eu queria tratar um pouquinho desse ano aqui com você. Nós estamos noticiando aqui o tempo todo, não é? Vem aí uma onda recorde de calor no Rio Grande do Sul. A gente não sabe exatamente quanto tempo vai durar, mas me parece inevitável que tenha algum efeito sobre determinadas lavouras. Uma reunião muito importante, uma região muito importante para o agronegócio. Sul da Bahia, Minas Gerais, atingidas de maneira violenta pelas chuvas. Ontem a gente estava conversando aqui, diversos fazendeiros. É claro que ainda é difícil mensurar isso, mas muita gente perdendo cabeça de gado, por exemplo. E é claro que a gente está falando especificamente sobre essa questão. Não estou tratando das outras consequências muito mais graves que as chuvas provocaram. A gente está falando exclusivamente da produção de alimentos. Setor de mineração parado em Minas Gerais. Temos eleição esse ano aqui. Com que cenário a gente deve trabalhar para 2022? Fechamos 2021 com inflação a pouco acima de 10%. O que você imagina que vai acontecer esse ano aqui, André? Ômicron também, eu esqueci de falar. A gente estava falando da Ômicron agora, uma incerteza danada ainda sobre a pandemia. Exato. Você resumiu os pontos de incerteza. Da agricultura, a gente esperava algum alívio. Um ano com mais chuvas. Pelo menos uma distribuição mais regular dessas chuvas. Recuperação dos reservatórios. Em parte, isso está acontecendo, mas um preço muito grande. No sul, uma seca extrema. Aqui no sudeste, em algumas regiões, chuvas ao extremo. E esses extremos não são bons para a agricultura. Então, de várias maneiras, a economia pode ser afetada por esse clima de verão. A gente ainda não sabe exatamente qual é a extensão desse estrago que o clima pode trazer para a agricultura, para a pecuária, para a mineração, mas alguma sequela vai ficar e isso vai entrar na conta da inflação de 2022. A gente tem que esperar um pouco para refazer as contas e ver qual é a direção. E é um ano também de grande incerteza. Tem as eleições. A política fiscal também é uma variável importante, mas a gente não sabe exatamente para onde vai caminhar. É um certo pessimismo quanto a ela. Isso mantém a nossa moeda desvalorizada e, enfim, cria aí uma persistência maior da própria inflação. Então, não vai ser um ano fácil mesmo. A gente, por enquanto, espera uma inflação que corresponde à metade da que tivemos em 2021, mas tem muita coisa ainda para acontecer e o que vai ficar é uma persistência inflacionária por boa parte dos primeiros meses desse ano. Então, a pressão inflacionária segue, a renda das famílias segue também bem comprometida, porque à medida que a inflação sobe, ela reduz o poder aquisitivo, principalmente das famílias mais humildes e essa questão da agricultura só coloca e acende a luz amarela quanto o futuro do preço dos alimentos, que era de onde a gente tirava algum otimismo ainda para a inflação de 2022. Mas se a gente tiver que acrescentar aí algum pessimismo na expectativa, na conta de alimentos para 2022, aí isso pode mexer um pouco mais com as expectativas, mas vai depender da extensão dos danos que esses fenômenos climáticos aí vão provocar. André, Priscilia Asbeck, analista de economia, vem participar da conversa também. Pri? André, obrigada pela entrevista. Bom dia, Muriel, Colombo, bom dia a todos que nos acompanham. André, a gente começou o ano passado também com uma perspectiva de uma inflação muito menor do que a inflação que fechou o ano de 2021. Queria saber se você acha que em 2022 a gente corre um risco parecido e também queria que você comentasse a alta dos juros. Então, ontem o mercado previu que a taxa Selic vai fechar o ano em 11,75% ao ano. Será que esses juros não vão ajudar a conter a inflação? Já tem uma perspectiva também até de inflação menor para 2023 a partir dessa perspectiva de juros mais altos aqui? Para o mais alto pode sim ajudar a conter um pouco a inflação e isso está na conta das expectativas de inflação para esse ano que já coloca a inflação no teto da meta, em 5%. A alta de juros também insegura a atividade econômica, não ajuda a gerar mais empregos e renda para a população que foi mais afetada na fase mais aguda da pandemia. Então, isso é um outro problema. A gente vai ter uma inflação baixa, mais pessoas que, enfim, não vão estar empregadas e aí para essas pessoas tanto faz a inflação, porque se você não tem renda para consumir o produto, esse é o pior dos mundos. Se você tem alguma renda, você ainda dribla o processo inflacionário, mas sem renda fica muito difícil. Então, é normal, é natural que a gente veja essa preocupação com a inflação e isso vai sustentar juros mais altos, que vão atrasar a retomada da nossa economia, mas é o preço que a gente tem que pagar para tentar segurar o avanço dos preços. A nossa economia é muito indexada, então uma parte dessa inflação de 2021 se materializa em aumentos em 2022 e isso atrapalha o processo de conversão dessa inflação para a meta, de convergência da inflação para a meta e aí isso é uma persistência maior ainda. Existe a questão dos custos, que a nossa moeda segue desvalorizada e isso sustenta preços de algumas matérias-primas mais caras para a grande indústria e isso é um desafio. Isso também pode favorecer novos repasses. Então, o jogo em torno da inflação para esse ano vai ser um jogo bem pesado e vamos torcer para que a nossa expectativa de inflação para esse ano se mantenha nesse mesmo patamar, em torno de 5%. E André, a gente tem aí, desde a criação do regime de metas para a inflação em 99, 23 anos de inflação anual fechada. Desses 23 anos, esse é destaque de uma matéria do nosso site, desses 23 anos, em 6, a inflação ficou acima do teto da meta. Em 2021, então, a gente mais uma vez ficou bem acima do teto da meta, que era 5,25, a inflação terminou ano em 10,06%, portanto, quase no dobro do teto da meta. Qual que é o problema de a economia ficar superando essa meta que é colocada pelo Banco Central em um terço dos anos em que a gente conviveu com esse regime de metas? O problema é que você perde a fé na política monetária. Se a inflação nunca vai para a meta, os agentes econômicos, há uma desancoragem das expectativas e você pode ter uma persistência inflacionária ainda maior. Os agentes vão começar, eu vou começar a subir meu preço agora, dado que eu sei que essa inflação não vai parar de subir, eu não vou esperar que ela coma uma parte da minha receita. Eu vou logo me antecipar aumentos de preço aqui exatamente para me proteger desse processo inflacionário que nunca vai para onde a autoridade monetária aponta. Então, é importante, sim, a gente cumprir as metas ou estabelecer metas que sejam factíveis, que você consiga entregar. Então, em alguns momentos, vale a pena você relaxar um pouco essa meta, até para não subir muito os juros e isso não atrasar o próprio desenvolvimento da atividade, o próprio crescimento. Recuperação do emprego e da renda das famílias também é muito importante. Mas parece que o objetivo agora é cumprir meta mesmo. Temos uma meta menor do que a do ano passado, esse ano, esse ano é 3 e meio. E, por enquanto, a expectativa de inflação está bem acima da meta, está em 5%, algumas até acima disso. E para manter essa inflação pelo menos nesse 5%, vai ser necessário subir juros. E a gente sabe o quanto isso não contribui para o crescimento, para a retomada da atividade econômica. Economista da Fundação Getúlio Vargas, André Brás, aqui no Novo Dia. André, obrigado pela entrevista. Até uma próxima, hein? Eu que agradeço. Até uma próxima. Um ótimo dia para vocês. Obrigada.